Olá os amigos que acessam o canal que é o Wadi, a gente tá aqui no unboxing do cartão da Porto Seguro, aquele feito com partes de carro da Fórmula 1, né? O cartão é feito com essas partes de carro, eles foram, eu vi toda a reportagem, eles foram na Alemanha comprar o resto dos carros, né? Já carros usados e trouxeram, passaram numa máquina a tinta com metal e dissolveram e criaram quatro cartões, edição exclusiva com esses metais do carro, bem interessante tá aqui a remessa express, demora só um pouquinho, mesmo sendo uma remessa express, mas eu acho que demora um pouquinho para fabricar, porque faz uns 10, 15 dias mais ou menos, então vou abrir aqui, eu tô muito curioso para ver o cartão, vamos já abrir, que eu tô doido pelo cartão, já tinha o cartão virtual, mas eu queria usar o cartão físico, depois eu faço ativando o cartão e faço o vídeo passando o cartão na máquina, já tirei aqui aqui logo para a gente ver, porque eu tô muito curioso pelo cartão, o cartão é muito bonito, tá aqui a parte de trás, ó como é? Ele já vem com aqui tudo prateado, né? Porto Seguro Bank, você acabou de receber um cartão de edição limitada Porto Seguro Bank, feito com partes de carros da Fórmula 1 legal, né? aqui tem verificado por Deloitte isso aqui eu não sei o que quer dizer a frente, a embalagem é bem sofisticada, né? porque o cartão é especial para eles aí aqui vem Porto Seguro aqui, adrenalina das ultrapassagens faz parte do seu novo cartão legal, né? Achei bem massa então vamos lá ver o cartão vamos abrir para a gente ver como é o cartão eu estava muito ansioso para ver o cartão eu escolhi o cromo é muito bonito o cartão vamos tirar ele daqui bem moderno, não tem nome nada bonito o cartão eu pensei que fosse brilhoso, mas não é brilhoso mas é muito bonito a gente pensa que é brilhoso, né? é porque eles dissolveram o metal e o metal junto com a tintura dos carros aí a gente pensa que o cartão vai ficar bem brilhoso esse símbolo da Mastercard ele só é colocado esse símbolo aqui em cartões black mas o cartão é golden colocado o símbolo é prata e cinza aqui nesse cartão eu creio só porque o cartão é muito especial porque esse símbolo realmente é da Mastercard Black e o cartão é golden, tá? um cartão desse geralmente eles oferecem mas ele tem um brilho fusco o brilho dele é fusco mas é muito bonito eu escolhi esse minha amiga escolheu o outro colorido quando ela receber ela atrás para fazer um unboxing do outro vamos tirar daqui para a gente ver lindo demais o cartão deixa eu botar ele aqui para a gente dar uma olhadinha em detalhes aqui no encarte antes de usar desbloqueie o seu cartão pelo app PortoSeguro aproveite e já comece a usar o seu cartão virtual nas compras online baixe o aplicativo aqui tem os aplicativos aí você pode falar no chat com a PortoSeguro tem o número do telefone aqui atrás mais umas informações confira os principais confira os principais benefícios do seu cartão pontos plus suas compras vira pontos e você troca por milhas produtos, serviços e seguros principais carteiras digitais AmpliPay Samsung Pay e Google Pay cartão adicional com inserção de anuidade Shellbox depois quando eu puder solicitar para o meu irmão eu solicito talvez quando eu ativar o meu o dele apareça para eu solicitar Shellbox abasteça imposto e tenha descontos de até 15 centavos por litro tag por conect sem mensalidade eu não pedi porque eu não tenho carro descontos condições especiais em seguros e serviço porto programa de benefícios mas checar de surpreenda serviços e proteção de preço garantia de compra garantida ao consumidor inclusive esse cartão é Golden e só um detalhe gente é porque o cartão Golden lá mesmo na Porto Seguro é para quem tem renda de 5 mil para cima cartão Platinum é para quem tem renda de 7 mil para cima e cartão Black é para quem tem renda de 20 mil para cima eu não sei meu cunhado tentou fazer não conseguiu fiz um de uma amiga minha da amiga minha aqui ela conseguiu o da gente foi aprovado instantaneamente então eu não sei explicar se o que aconteceu foi por causa da renda ou se o que aconteceu foi porque ele estava também com o score baixo que não aprovou o cartão dele mas ele tem outros cartões e ele poderia ter o cartão e no caso o dele não aprovou já o da minha amiga aprovou na hora como o meu então é isso aí a gente vai botar ele aqui no lugar especial porque ele é um cartão especial merece isso bom tudo será aqui para o lugar especial para vocês verem ele bem direitinho e porque ele merece estar aqui porque ele é um cartão especial e já vou aproveitando para vocês para dizer as parcerias que eu tenho eu tenho parceria com o PagSeguro quem quiser alguma máquina do PagSeguro é só acessar os links que eu deixo no canal executar essa compra e ser feliz moderninha esmático câmera na frente câmera atrás flash LED moderninha X também PagFone também eu deixo o link do mercado pago PagSeguro com a câmera na frente câmera atrás flash LED sistema operacional Android 4G PagFone e moderninha X também deixo o link do mercado pago PagSeguro com a câmera na frente câmera atrás flash LED sistema operacional Android 4G e nesse link do mercado pago você pode comprar qualquer máquina do mercado pago tá obrigado a todos que compram as máquinas nos links continue comprando dando joiazinha estamos juntos vamos em frente coisas vai acontecendo lembrando que lá no mercado pago se você não tiver uma conta vai abrir uma conta que pode ter cartão de crédito e tudo e no PagSeguro se você não tiver uma conta também vai abrir a conta que todas as dias fica ligado a uma conta com fix com número de conta com tudo tá e pra encerrar o cartão é muito bonito viu gente é super bonito adorei o cartão ele parece um cartão realmente black a pessoa olhando assim até se confunde pensa que é realmente um cartão black tá mas ele não é um cartão black ele realmente é um cartão golden mas parece demais com um cartão black eu achei lindo demais esse nome aí desse cartão que eu escolhi é o Chroma tá então é isso eu deixo os links aí agradeço a todo mundo que compra as máquinas nos meus links quando você comprar ajuda o canal eu também peço que embaixo do vídeo tem a palavra inscreva-se você se inscreve no canal pra ajudar o canal e também peço que você é veja os comerciais que quando você vê o comercial você ajuda o canal tá então veja os comerciais que você ajuda o canal quando vê os comerciais tá então agradeço a todos aí que seguem o canal continua dando um likezinho vamos em frente coisas vão acontecendo o cartão é super bonito tá muito bonito adorei o cartão a Porto Seguro arrasou com o produto produto lindo demais tá gente achei realmente muito bonito e aqui eu termino o unboxing agradeço a todo mundo que segue o canal vamos em frente coisas vão acontecendo esse é o lindo cartão Porto Seguro feito com metais de carro de corrida da Fórmula 1 é lindo demais o cartão com certeza todos os cartões são bonitos o que você escolher vai ser muito bonito quando a minha amiga chegar o modelo dela a gente escolheu outro eu faço o unboxing dela com o outro modelo bem colorido tchau tchau um grande abraço a todos comentem o que vocês acharam tchau tchau